Restaurante, todos que eu posso eu vou conhecer e adoro experimentar novas culinárias. Fala uns bons aí, o melhor restaurante do Brasil na sua opinião. Cara, do Brasil? Bom, na minha opinião, de tantos lugares que eu já comia, esse estádio Michelin já fui em alguns, mas pra mim chama-se Chapuri em Belo Horizonte, Minas Gerais. Chapuri? O que vende lá? Lá é comida mineira, mas de verdade. Frango caipira, leitor caipira, bolinho de mandioca com queijo, linguiça caipira, é só o fenômeno, o carré de porco com melado de cana. Eu sou alucinado com essa comida. Agora, é claro que você vai em São Paulo, tem tantos outros restaurantes bons, lá em Tambuí, tem um famosão, tem os restaurantes japoneses que eu adoro. Então, assim, eu sou um cara que adoro viajar. Quando eu estou viajando, eu fui pra França, o Louvre, o Museu do Louvre na França, né? Eu passei, a gente foi... É loucura. A gente fazia uma turnê, fizemos Milão, primeiro a artista cerdana já ia cantar em Milão, num festival chamado Latino-Americano, foi a gente. Depois a gente foi pra Inglaterra fazer o Brazilian Day, no lugar onde o Michael Jackson fazia o primeiro show da volta dele, e ele acabou partindo e não fez. E domingo a gente foi pra Portugal. A gente não conhecia lugar nenhum, a gente conhecia o lugar que a gente cantou ali, nunca tinha ido pra lá. Em vez de curtir lá, eles fomos pra lá na França, fomos pra ir pra Paris. E eu passei na porta do Louvre, lembro que eu tirei uma foto, nem tem ela mais. Pô, todo mundo vai curtir, vê o Louvre. E eu fui lá, depois vazei pros restaurantes. Tomava café nenhum, tomava café nenhum, jantava no outro, almoçava no outro, lanche no outro. E a maneira comida lá na França? Em Paris? Porque dizem que é uma maneira. Cara, então, como eu era muito, minha primeira viagem ainda pra, tinha feito nos Estados Unidos, depois eu fui pra lá, eu não conhecia nada, era muito cruzão de tudo. Aí eu fui comer o que, né, pizza, aí eu fui comer um arroz, um negócio assim, né, e eu lembro que na Inglaterra, eu cheguei do festival, o festival lá é de dia, olhei o cardápio e falei, bicho do céu, e eu não falo inglês, meu inglês a gente vai aprendendo se virar, você relaxa e ir estudar. Aí eu olhei o cardápio e falei, rapaz, o que que vai agora? Aí eu, pensando, passou um prato. Achei a coisa mais linda do mundo. A única coisa que eu, please, chamei o garçom, você falou, that one. For me. E pedi um pra ele, que era um ossobuco, com tipo um purê de batata em volta, mas um negócio surreal de bom, não tem cabimento aqui não. Eu não sei o que que é o ossobuco. Purê de batata é muito bom. O ossobuco é o joelho do boi. Isso, tem aquela carne em volta ali. E o tutano também. Um fenômeno aqui, um fenômeno. Quando a gente foi a primeira vez à Itália, uma pessoa nos recomendou aqui no Brasil, falou, vai no restaurante tal, vocês vão pedir um tagliarine ala não sei o que lá. Mas escreveu pra gente, não estou, não estou, um roteirinho turístico. Alapotanisca. É, deve ser isso mesmo. Aí nós fomos, chegamos no tal restaurante lá, pedimos esse prato, né? O cada um pediu o seu, mas o cada um pediu esse. Aí chegaram os pratos, a gente comendo, a gente comendo, o Fabiano não comia. Vai, Fabiano, não vai comer não? Ele falou, não, macarrão come em casa, eu quero comer, eu tô com a garinha que ela falou aí. Eita, eu não sabia que era o macarrão da minha. Que tararina da minha. O cara lá é Milão, velho. Mas tu acabou comendo macarrão? Pô, aí me explicaram o que que era, né? Pô, a massa é veio da Itália, e não sei o que, então tudo que você come lá no Brasil hoje, a origem tá aqui. Falei, então vai, eu não ia ficar com fome, né? É, dizem que os ingredientes lá na... A massa italiana é superior, a farinha italiana é incrível, assim. Cara, diz que o trigo lá é diferente, é um trigo especial, o pão é diferente, realmente, assim, é maravilhoso, onde eu comi, achei uma delícia. Então, do mundo é Paris, o melhor lugar do mundo pra comer? Ah, não, não. Pra comer? Não, é o Brasil, cara, é o Brasil discutível. É o Brasil, que tem tudo que tem lá, mas lá não tem o que tem aqui. Ó, essa é a realidade. O Brasil, os Estados Unidos, eu gosto muito, porém, só tem uma coisa, eu que já estive em Nova York por um tempo, sem ser como turista, peguei, eu vi o time das pessoas lá. Só tem uma coisa que eu invejo eles, segurança pública. Ah, sim. Né? mas, restaurante, meu amigo, São Paulo, tá muito à frente, porque São Paulo, a gente sai daqui agora, a gente come no italiano, a gente come no japonês, a gente come no francês. De alta performance. Nova York, onze e meia, você não come mais. Sérião? Você vai naqueles carrinhos dos indianos, comer um cachorro quente, não tem. Então, o Brasil, assim, só que a diferença é que lá você pode sair com o seu relógio, com a sua carteira, duas da manhã, eu fazia muito isso, ia comprar sanduíche, saia do hotel de relógio, de carteira, tal, de uma boa, e não me sentia coagido. Pô, queríamos muito que isso virasse o Brasil, né? Ah, seria maravilhoso. E de merenda a gente entende, cara, nós participamos de quatro programas, ganhamos quatro. Participamos dois duelos de mãe, nossa mãe cozinhando e a gente ajudando, a gente ganhou. Depois participou do programa da Eliana, ganhei outra vez, aí eu fui participar daquele Masterchef, ganhei de novo. Você participou do Masterchef? A equipe que eu apoiei. Ah, olha o que eu peguei, foi uma mata, né? Caiu o churrasco na minha área, falei, rapaz. Mandaram uma bisteca assim, parecendo aquela bisteca da Fiorentina, a coisa mais linda do mundo, falei, isso é chupeta, deixa que resolve fácil. Não deu outra. Dizem que pra temperar carne é sal e é isso. Tem alguns lugares, cada um tempera de um jeito, mas o meu gosto, sal grosso e pronto. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Não. Tem alguns lugares, eles usam tipo de erva. Você gosta daquele negócio que os caras fazem com o sal? Eu fui inclusive no restaurante dele lá em Miami, nos Rett. E fui, ele até não tava lá, ele tava pra Nova York. E tem dois brasileiros que trabalham lá e aí conversando com os caras. A base da carneira é o Wagyu. A carneira é fantástica, é um negócio real. Comecei a comer uma peça, coisa mais linda assim, bonito, você faz o negocinho, dá pra filmar, porque você tá no restaurante do cara, pô. É o mais famoso do mundo, né? Mas sabe o que eu acho? Eu vou dar a minha opinião. É lindo o cara, é fenômeno, criou uma marca. Mas aqui é salzinho, que é pegando o braço, eu acho meio assim... É um pouco nojento. Lá tá suando dentro da cozinha lá. É verdade. Mas o meme é muito bom, né? Verdade. Tu prepara assim também na tua casa? Não, não, não. Vocês já foram pro Japão, não? Não. A gente ia, quando deu o terremoto, a gente ia fazer o... O tsunami lá. O Brasil andei. Em Londres, o Adré Dias, que é da Globo, chamou o Jake pra fazer o Japão. Mas daí veio o tsunami, foi quando deu aquela confusão e parou o país, parou o mundo. Amor, eu tenho vontade de ir, cara. Japão e China são lugares... O Japão dizem que tem o melhor Yagyu do mundo, né? É. É a origem, né? Porque é de lá, né? Só que os caras, a gente come assim, porque eu já vi no YouTube, não conheço, mas eu já vi no YouTube. Os caras cortam um filezinho assim, tipo um carpaccio. Pega com um palitinho, tem tipo uma pedra quente assim, eles só passam o negócio e come. Igual a gente que corta um pedaço desse tamanho de carne e mastiga, não. Pode crer. Ó a dica aí pro cara que quiser fazer um restaurante que serve Yagyu direito. É, pica, corta fininho, fatiadinho, tipo como se fosse um sashimi, né? Aham. É. Mas, entendi, aí pega a peça crua. Crua. Isso. Tem tipo uma pedra de sal quente. Aí você só encosta, só sela ela assim e tal e come. É, se for fininho... Parece muito bom. Parece sim. Parece muito bom. Não parece bom, tenha certeza que é maravilhoso. Já comeram dessa forma? Já comi os filezinhos. Aqui no Brasil, inclusive. Pode crer. Meu amigo falou, na verdade o Divitones falou, né? Ele falou que ele tem um... Tem um açougue aqui que vende uns pedaços de wagyu ou wagyu que ele pegou lá e ele comprou uma peça, cara. Muito caro. Mas é muito caro. Esse é até o nome desse açougue. Cara, eu só vou se me convidar. Eu tô andando meio miserável, sabe? Esse negócio de pandemia me ensinou a viver com o essencial. Então eu tô sem coragem pra umas coisas. Mas você falou que gosta de comida japonesa. Você gosta de peixe, essas paradas também? Gosto, gosto. Todos os animais. O que que tu não gosta, cara? Cara, eu não tenho nada que eu não goste. Só que uma vez me deu uma alergia e eu comi uma... Acho que foi até uma lagosta e me deu alergia. Fui parar no hospital e tal. Eu nunca mais tive coragem de comer lagosta, camarão e tal. Ah, tá. Mas eu gosto demais. O que que eu fiz esse tempo atrás? Agora eu fui lá e fiz um exame. Aí ele deu assim, na risca. No limite. E o médico falou assim, mas... Eu acho que vai abaixar. Eu vou fazer de novo agora, porque se eu fizer isso aí de novo e der zero, vai pro pau de novo. Não tem nada, cara. Nada. Muito se falava da buchada do Nordeste. Rapaz do céu, o negócio é gostoso demais, cara. Buchada, sarapatel, a tripa, tudo é gostoso, cara. Tudo tem seu sabor e eu aprendi a comer tudo. Entendi. Não tem... Eu queria ser o cara que come tudo também. Eu não tenho aquelas paradas de comer que as coisas acham lá, não, mas... Ah, que parada. Eu acho que não tem nada a ver, velho. Se tem boi, carne e peixe aqui, piquias, coisas que eu gosto, pra que que eu vou comer que eu sei entrepaiado lá? É, eu não tinha... Comer um cachorro, não quer não? Não, Deus doido. O maior carinho que eu tenho com os cachorros, tá doido. E aí E aí E aí Obrigado.